Olá amigos, eu sou a Malu Gaiteira e hoje vamos tocar alguns sucessos sertanejos. E as músicas são Cadê Você, Canarinho Prisioneiro e por último a música Menino da Poeteira. Então dele gaita! Tu vai, o tempo vem, a muita passa e eu sem ninguém, nem você, que nunca mais apareceu aqui. Não voltou pra me fazer feliz e nem ligou pra ter você, que nunca mais apareceu aqui. Não voltou pra me fazer feliz e nem ligou pra ter você, que nunca mais apareceu aqui. Canarinho Prisioneiro Sou aquele canarinho que cantou e santei Em frente à sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pro Mar da Iola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade e me trocaram com a direita E agora o Menino da Poeteira E agora o Menino da Poeteira Da estrada de ouro fico De longe eu estava a figura de um menino E ganhei até a porteira Depois vinha me pedindo Só que o Belém disse ao rosto que é pra eu ficar ouvindo Quando a doença passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moela e ele saia voando Obrigado por que o Belém disse ao rosto que é pra eu ficar ouvindo Naquele sertão agora, meu bem, antes do canto Tchau amigos e até o próximo vídeo!